Sejam muito bem-vindos a nossa análise on change semanal que mostra nesta semana que o Bitcoin vai ter a menor inflação de todos os países do mundo e é por isso que todo mundo está de olho grande no Bitcoin. Se liga aí! E não se esqueça do like do professor, falei para vocês que ia ter uma pequena correção, que o caminho estava aberto para a alta histórica e que nós íamos buscar o 75K e nós estamos muito perto do 75K e se você não deixar o like já vou avisando que você vai mandar mal nos trades dessa semana. Deixe o like aí que vai te dar sorte também, tá bom? Pessoal, eu ainda continuo acreditando que nós vamos buscar os 75 mil dólares, que é a resistência do modelo que eu criei e por que eu penso isso? Porque veja só, o volume a semana passada que já estava gigante subiu mais 10% essa semana então perceba que o volume está acompanhando o movimento do criptoativo, do Bitcoin enquanto subiu o preço, o volume subiu quando o preço começou a cair, o volume caiu também rapidamente então isso foi uma boa notícia, o pessoal não está interessado em queda depois que voltou a subir o volume, bateu valores extraordinários, chegou a passar da casa de 100 bilhões de dólares e hoje nós estamos aí com ao redor de 68 bilhões, é um volumaço, tá certo pessoal? E hoje o que nós estamos vendo aí? Falei para vocês que estava o caminho livre para a alta histórica e foi o que acabou acontecendo batemos a alta histórica aí pela primeira vez antes da halving, né? E agora nós temos aí como resistência 75 mil dólares Professor, mas você não está assustado com a economia, a inflação que saiu hoje dos Estados Unidos? Eles que têm que se preocupar quem não tem Bitcoin que tem que se preocupar porque quem tem Bitcoin a inflação é muito, muito menor, tá bem? Eu não acredito que nós vamos ter um problema grande na economia eu já cheguei a citar aqui nos vídeos que a inteligência artificial generativa é uma das maiores criações que a humanidade teve até hoje então para mim a economia vai se ajustando aos poucos e vai voltar a crescer durante esse ano então vocês fiquem de olhos aí quem gosta do mercado de ações não é só a NVIDIA que todo mundo fica falando, mas na verdade as grandes empresas de tecnologia são as únicas que têm supercomputadores capazes de rodar e treinar essas inteligências artificial generativas então de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando da Microsoft, nós estamos falando da Alphabet, da Google nós estamos falando da Apple, da Meta então fiquem atentos com as ações dessas empresas porque certamente vão dar muita oportunidade no mercado, tá bom? Com relação à saúde da rede, o que nós temos aí? Na saúde da rede nós temos que o número de transações subiu 3% essa semana então ele está num patanoazinho aqui subindo de topo e hoje nós chegamos aí a 398 mil transações diárias também tivemos um aumento no número de endereços ativos então o número de endereços ativos aí saiu lá da casa de 950 mil endereços ativos para mais de um milhão, nós estamos com um milhão e oito mil endereços ativos então é bastante, tá bem? A única coisa que está estável são os populares, os endereços novos veja aí que estamos aí no patamar aqui na casa de 434 mil carteiras novas sendo abertas então perceba que os aumentos que nós estamos vendo do Bitcoin não tem a ver com a população ainda que não entrou no mercado nós estamos vendo apenas o institucional entrando para depois despejar na cabeça quando a galera quiser entrar, tá bom? O que está bem legal, que me chamou bastante a atenção foi o hash rate aí que mede a velocidade da rede então a velocidade da rede bateu alta histórica na média de 7 dias 630 hexahertz por segundo tivemos uma subida de 13% só nessa última semana e se eu tirar aqui a média de 7 dias vocês vão ver que nós batemos aí duas altas históricas essa semana tá vendo? nós tivemos uma alta histórica aqui no dia 7 e aqui também já estava quase no topo 678 hexahertz aqui bateu 711 hexahertz então a rede está funcionando muito bem e como que está a transição da força compradora e da força vendedora? bom, então a gente pode olhar aqui o estoque de bitcoins nas exchanges enquanto o preço está disparando, subindo, ele está caindo por que ele está caindo? ele está caindo porque obviamente os ETFs estão comprando e não é só ETFs odiados na Coinbase tem alguns que são sozinhos como por exemplo a Fidelity ela faz a sua auto custódia dos seus bitcoins eles já estão com 124 mil bitcoins guardados com eles e aqui a gente vê claramente aí a média de 7 dias com cara marcação de queda de volume de bitcoins disponíveis nas exchanges outro indicador que eu uso aqui para mostrar para vocês é a entrada de endereços de carteiras em acumulação então veja que aqui vocês tem vários spikes acontecendo veja que quando começa a cair não tem esse inflow, está vendo? e agora que está subindo veja que eles estão guardando vários spikes 50 mil bitcoins indo para 5 mil, 11 mil, 34 mil vários spikes entrando no mês de março agora para as carteiras então o pessoal guardando os bitcoins para o grande bull market que está para chegar quando a gente olha o fluxo de bitcoins nos fundos a gente observa a mesma coisa eles chegaram aí a 1 milhão e 33 mil normalmente está tendo uma pequena queda na segunda e na terça e eles voltam quarta, quinta e sexta com tudo então nós estamos aqui segunda, terça provavelmente quarta, quinta e sexta vai subir aqui já falei para vocês no vídeo passado, pessoal eles acumularam aqui 600, 500, 600 mil bitcoins na última bull run agora eles já estão aí com 200 mil guardado eles vão guardar mais uns 500 mil pelo menos isso aí chegando a 1 milhão e meio de bitcoins então não venda seus bitcoins para BlackRock tá bom? guarda isso na sua cabeça por que que não é para vender, professor? porque olha aqui quando a gente fala de inflação olha lá como está a inflação no Brasil está aqui, inflação no Brasil 4,5% ao ano foi divulgado hoje, dia 12 de março 4,5% a projeção é de 4,44% eles continuam roubando a gente, galera eles roubam a gente através da inflação você ganha em real e você vai perdendo todo o seu dinheiro por causa da inflação e nos Estados Unidos é diferente? não, nos Estados Unidos é igual saiu a inflação hoje também, 3,2% todo mundo ficou desesperado por causa desse 0,1% porque a projeção era 3,1% então agora a economia vai quebrar, vai tudo explodir eu não concordo com nada disso, tá certo pessoal? de olho aí, porque nós estamos com essa nova descoberta que vai aumentar a produtividade da humanidade em pelo menos 10 vezes o que significa que nos próximos 10 anos os seres humanos vão ganhar 10 vezes a mais do que ganham hoje então nós vamos ter uma vida muito melhor e não concordo com o Sacan e com outros aí que ficam falando que nós vamos piorar a situação no mundo na verdade é ao contrário, certo? o Marx também dizia isso quando inventaram as máquinas que elas iam tomar os empregos da humanidade tomaram nossos empregos as máquinas? não, elas tiraram os calos da minha mão das mãos de vocês aí fizeram que a gente tivesse uma vida muito melhor e a inteligência artificial vai fazer a mesma coisa então perceba que os países todos estão piorando a inflação e o nosso Bitcoin e o nosso Bitcoin tem inflação programada olha lá, ó antes da halve, ó em 2016 olha aí a queda brusca, ó pela metade, ó caindo de 8 para 4, ó tá vendo? depois, em 2020, tivemos outra halve, ó caiu de 2 para 1,7, ó tá vendo? vai com 1,6, 1,5% vai cair de novo agora vai cair para quanto, professor? pela metade de novo vai cair para 0,8 0,75% o que significa isso? e a inflação e a inflação está para cair com seus dias contados tá aqui, ó o countdown do halve, ó 36 dias em outros tá 38 dias mas deve cair por aí entre 18 e 20 de abril o que significa isso? significa que nós vamos figurar aí no mundo do Bitcoin entre as menores inflações do mundo tá aqui, ó Brasil entre as 50 menores inflações do mundo olha que papo furado esse aqui, né 50, tá bem mas aí você olha lá na tabela tá aqui a tabela, ó tirando o Sudão do Sul que deve estar com alguma modificação agora no mercado deles Macau, sim, é considerado um país bem estável olha aí, 0,8% nós vamos chegar aqui, ó em 0,75 0,8% de inflação nós vamos ser a moeda com menor inflação do mundo então, meus amigos o que eu estou esperando? eu estou esperando 75 mil dólares, tá bem? imagino que nós vamos bater lá vai ser a nossa primeira resistência e depois pode ser que entre uma pequena correção vamos observar aí se você estiver com medo no mercado também aciona seus stops aí para não correr esse risco mas a verdade a verdade é que a Bull Run não começou ainda, tá certo? ou na verdade começou com o pé direito e muito provavelmente nós vamos ter ao invés de duas ondas que nem a última talvez nós tenhamos três grandes ondas aí acontecendo nesta Bull Run, tá bem? não fique de fora dessa, meus amigos espero que esses dados ajudem vocês nos trades espero que vocês tenham uma ótima semana e bons trades tchau 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 tchau